10 Enigmas Difíceis para Fritar o Seu Cérebro É hora de treinar seu cérebro! Vamos ver se você consegue resolver estes enigmas. Alguns deles ainda tem dicas úteis. Você está pronto? Número 1 Um turista parou em um hotel e ficou em um quarto de solteiro. À noite ele foi para a cama, mas não conseguiu adormecer. Depois disso ele fez uma ligação telefônica, não disse nada e então adormeceu. Para quem ele ligou e por quê? Você terá 10 segundos para responder a este e a todos os outros enigmas. Seu tempo começa agora! O turista ligou para seu vizinho, que estava roncando alto. O toque do telefone o acordou e fez com que parasse de roncar. Assim, o turista conseguiu dormir. Número 2 Continue essa lista. U D T Q C S É hora de descobrir a resposta. Essa é, na verdade, uma lista das letras iniciais dos números 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para que você possa continuar a lista com S, O, N, D e assim por diante. Fácil como ABC ou mais como 1, 2, 3. Número 3 João disse a seus amigos que ele poderia prever a pontuação de qualquer jogo antes de começar. Eles não acreditaram, mas depois de assistirem juntos a alguns jogos, perceberam que ele não estava mentindo. Qual é o segredo de João? João João é vidente. Brincadeirinha. João sabe que a pontuação de qualquer jogo é 0 a 0 antes de começar. Número 4 Você consegue abrir o cadeado usando essas pistas? 682 Como esse é um enigma matemático, nós lhe daremos mais 20 segundos para resolvê-lo. Use o seu tempo e pense bem. Aqui está a resposta. O código secreto é 042. Número 5 Em alguns estados dos Estados Unidos, um crime é punível. As pessoas que tentam cometê-lo vão para a prisão. Aqueles que o cometem com êxito nunca são punidos. Qual é o crime? Esse crime é o suicídio. Esse crime é o suicídio. Aqueles que o cometem com sucesso não podem ser punidos. Número 6 Sou 600 vezes mais velho do que alguns dos meus parentes. Isso é possível? Eu acho que você deve ser realmente muito velho. Você consegue descobrir a resposta em 10 segundos? Número 6 É possível. Se, por exemplo, uma pessoa tem 50 anos e seu neto tem um mês de idade. Número 7 Como você pode pular de uma escada de 9 metros sem se machucar? Basta pular do primeiro degrau. Número 8 Duas cidades próximas uma da outra. Os mentirosos vivem em uma delas e as pessoas honestas na outra. Ambos visitam-se. Qual a única pergunta que você deve fazer a um transeunte para descobrir em qual cidade está? Encontrar a verdade pode ser bastante desafiador. A pergunta Você é um visitante aqui? Irá ajudá-lo. Se responderem sim, você está na cidade dos mentirosos. Se eles disserem não, você está na cidade das pessoas honestas. Número 9 Um homem estava dirigindo um enorme caminhão. Os faróis estavam apagados. Não havia lua para iluminar o caminho. Uma mulher entrou na estrada bem na frente do caminhão. Como o motorista conseguiu vê-la e parar o veículo no momento certo? Nós não dissemos que estava escuro lá fora. Tudo aconteceu em um dia ensolarado e brilhante. Então o motorista realmente não precisava de faróis ou da lua para ver o que estava na sua frente. Número 10 Olhos afiados podem encontrar duas imagens aqui dentro de 10 segundos. A imagem que você pode ver é um traje social masculino ou pernas femininas. Quantos desses enigmas você resolveu? Compartilhe seus resultados na seção de comentários abaixo. Curta este vídeo se você quiser mais enigmas para resolver. Assine nosso canal e seja o primeiro a ver nossas atualizações. Lembre-se de que a vida é melhor no lado incrível. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto